Você está curtindo uma viagem, mas seu carro quebra numa cidade remota e a única forma de pagar um conserto é trabalhando por uma noite num restaurante abandonado, cheio de robôs assassinos, o que você faria? Nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar o zelador lutando contra os animatrônicos bizarros e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar Willis Wonderland, parque maldito. Começamos com um vídeo de 8 mascotes animatrônicos cantando, enquanto um casal foge assustado por um corredor, mas o marido é pego por álcool e arrastado pelo chão. A mulher chega no salão principal e as lâmpadas explodem sozinhas e ela olha para uma menina escondida. Nesse instante voltamos a filmagem dos animatrônicos, enquanto se ouve o grito da mulher e o sangue dela espirrar na tela. Em seguida vemos um camaro azul em alta velocidade por uma estrada de nevada, até que os pneus do automóvel furam, o homem é obrigado a parar no meio do nada e caminha até os dilaceradores que furaram seus pneus, ele guarda o equipamento no porta-mala, pega uma bebida e toma no meio do sol. Depois o homem avista um guincho se aproximando e pede ajuda ao mecânico Jed, ok o carro desse cara é um Camaro 2SS 2020 e como eu já falei no vídeo de a caça invisível, carros premiums desse tipo possuem pneus one flat e sim, esses pneus são exatamente para esse tipo de situação, eles são feitos para rodar até 80km após furados ou até mesmo com rasgos, além disso geralmente esse tipo de carro vem com um kit de reparo onde você pode reparar o pneu e andar por mais de 200km pelo menos. Se bem que no caso aqui os quatro foram rasgados, talvez o kit de reparo não daria conta, mas com certeza o cara conseguiria andar até a próxima cidade, pois os pneus não ficariam dessa forma. Ah, eu não estou falando que esse é o melhor tipo de pneu do mundo, pois aqui no Brasil ele custa o olho da cara e todo mundo troca por um comum e coloca um estepe no porta-malas. Porém o homem reboca o carro e dá uma carona para o forasteiro, que não diz uma única palavra durante o percurso até a remota Reisville. Jed fala que os dilaceradores tinham sido roubados da xerife há um mês atrás, o que já me faz pensar se essa xerife realmente é competente no trabalho dela, e aí ele pergunta de onde o homem era, mas ele continua em silêncio. Enquanto isso, uma adolescente chamada Livy joga gasolina em torno do Willis Wonderland, um restaurante temático abandonado. Antes que ela teie fogo, as sirenas da viatura lhe fazem parar, e quem que vai queimar um lugar pela frente assim? Tenta ser discreta pelo menos e procure uma entrada nos fundos do local, não que eu esteja incentivando depredação de propriedade privada, mas provavelmente ela tem um bom motivo. Livy então é algemada e colocada na viatura pela xerife Louise Lange, que leva ela até sua casa. Lange retira Livy do veículo no mesmo instante que Jed passa de caminhão, Jed troca alguns diálogos com a xerife e esse cara não cala a boca, enquanto Livy olha para o homem num outro assento, logo Jed dá a partida no seu caminhão e sai. Lange leva a garota para dentro de casa, lhe prende num cano com algemas e se despede indo para a delegacia. A xerife diz que deixaria Livy lá até de manhã, e digamos que aquele cano que ela está presa não me parece ser a estrutura mais firme daquele trailer. Aquele cano parece estar ligado a uma das paredes, provavelmente seria possível Livy tentar chutar ele para quebrá-lo e conseguir escapar dali, ou até mesmo recorrer para a estratégia de deslocar seu dedão se realmente você estiver querendo escapar. De volta ao caminhão, Jed dirige até sua oficina, lá ele faz uma avaliação no carro enquanto o forasteiro olha um mural cheio de cartazes com pessoas desaparecidas. Ok, isso aqui é um sinal bem grande de que algo está acontecendo nesse lugar, e tudo que aconteceu com esse cara até agora indica que ele é um grande candidato a ir para esse mural. Jed chama a atenção do cara afirmando que o serviço custaria mil dólares, o homem tenta pagar com um cartão mas o mecânico só aceita dinheiro, ele então olha para um caixa eletrônico inativo e Jed comenta que eles não tem internet em Haysville, e o mecânico pergunta se ele aceitaria trabalhar para quitar o serviço e o homem acena que sim com a cabeça. Ok, cada vez mais isso parece um esquema para tirar proveito de viajantes desavisados, tudo bem que o cara pode cobrar o preço que ele quiser pelo conserto, e esses pneus não são tão baratos assim nos Estados Unidos também, se bem que eu duvido que ele teria alguns novos ali para reposição, então ele poderia colocar pneus comuns e mais baratos ou conversar com o cara para arrumar o carro e eles irem até a próxima cidade sacar o dinheiro do reparo e depois voltar, ou até mesmo o cara poderia deixar algo de valor semelhante ao conserto e só pegar de volta depois que tivesse pago. E sim, até pode existir em lugares que não existem internet nos Estados Unidos, por exemplo existe uma pequena cidade chamada Green Bank onde é proibido ter qualquer conexão wi-fi ou bluetooth por causa de telescópios de alta tecnologia do governo, então lá você não pode usar celulares, mas mesmo assim existe internet por cabo. Depois disso vemos Jed chegar em frente a Willy's Wonderland, os dois descem do caminhão e Tex McAdoo, o dono do estabelecimento se aproxima do forasteiro e o cumprimenta. O homem vê mensagens suspeitas pichadas nas paredes do restaurante e logo Tex faz a sua oferta, se o cara passasse a noite limpando o local, ele pagaria o conserto do seu Camaro para que ele pudesse ir embora pela manhã, Tex estende a mão para o homem que fica receoso encarando o desenho do Willy, mas aceita o acordo. Bom, se você aceita passar a noite num lugar desconhecido onde está pichado portões do inferno e assassinos de jovens, provavelmente você é um cara bem corajoso. Os dois entram no estabelecimento, Tex liga uma TV e lhe mostra o show dos 8 mascotes, feitos por Willy o Doninha, Ary o Jacaré, Sara a Sereia, Kemi a Camaleoa, Gus o Gorila, o Naninha, Ozzy a Avestruz e Tito a Tartaruga. Depois Tex leva o novo zelador até os animatrônicos e conta uma história dizendo que alguns animatrônicos começaram a ter problemas e avançar nas crianças, o que fez as pessoas processarem o restaurante e isso acabou fazendo eles falirem. Quando o homem dá as costas, Willy move a cabeça, mas para quando ele volta a atenção aos bonecos novamente. Tex segue até um depósito, liga a luz e mostra os kits de limpeza e algumas camisas que o forasteiro podia usar. Em seguida Tex recomenda que ele faça pausas durante o serviço e se despede dele até a manhã seguinte. Ele tranca o cara por fora do restaurante, se aproxima de Jed e os dois vão embora para não ouvirem os gritos, dando a entender que eram cúmplices dos robôs assassinos. Enquanto isso um grupo de jovens chega na casa da xerife e encontra a Livia algemada. Chris tenta arrombar a porta usando o corpo, mas acaba se machucando. Errol então se aproxima da porta e nota que ela estava aberta. O grupo entra e se separa à procura da chave. Cat, a última a entrar, chega perto da colega, pega um grampo do cabelo e usa para soltá-la sem dificuldades. Rapidamente, Liv reúne os amigos e fala que o homem já devia estar preso no restaurante, por isso decide ir até o local para destruir o Willys de uma vez por todas. De volta ao estabelecimento, o forasteiro veste o uniforme, marca o tempo no relógio e inicia a limpeza pelo salão, enquanto os animatrônicos se movem sucintamente por suas costas. Em seguida, o homem entra na cozinha totalmente revirada, coloca suas bebidas na geladeira e continua a limpeza. Logo que seu alarme dispara, ele pega uma bebida e toma, enquanto percebe que há uma velha máquina de pinball por perto. E cara, esse zelador tomou energético como se fosse uma medicação, até parece comigo. Ao retornar às atividades, o homem usa um esfregão para limpar o salão. Ozzy é o primeiro dos robôs a se aproximar dele, mas para de se mover perto do zelador. O homem dá alguns empurrões insultando o animatrônico e Ozzy então inicia o ataque com um bico e arranha o rosto do cara. O zelador fica extasiado ao perceber o corte, parte o esfregão em dois e derruba Ozzy golpeando suas pernas e o espanca até a morte. Isso deixa o homem sujo com um líquido escuro que parece ser um tipo de óleo, por isso ele troca sua camisa e coloca um pedaço de fita sobre o corte em seu rosto. Ok, pela tranquilidade que o zelador encarou a situação parece que ele já fez isso algumas vezes e até aparenta que aquele energético que ele está tomando não tem sua cafeína dentro. Vamos levar em conta pro resto do vídeo que esse cara não é um humano comum, eu explico depois pode deixar. Mas voltando a avestruz, esse animal é bem grande podendo chegar a quase 3 metros e sim já existiram ataques fatais a humanos. Digamos que as principais armas dessa ave são as suas patas com garras afiadas e também o seu bico. Então evitar ficar de frente para o animatrônico seria a melhor estratégia aqui e sempre tentar golpear seu pescoço que é a parte mais frágil do animal e também acertar suas pernas para tentar desequilibrá-lo, afinal o bicho não tem braços longos, não deve ser muito fácil para ele se levantar após cair. E digamos que aquela cozinha estava cheia de facas, não custa nada ter uma no bolso só por garantia né, afinal você vai ficar sozinho em um restaurante abandonado a noite inteira que mal tem que carregar uma faca só por segurança. Enquanto isso na delegacia a xerife está de frente para Evan, um agente do estado que está impaciente por ela ter pedido reforços para nada. Evan pergunta o que eles iriam fazer a noite inteira e Landy explica que ele deveria rezar para que o telefone não tocasse. De volta ao Willis, o zelador coloca os restos do robô num saco de lixo e tenta levá-lo para fora, mas nota que está trancado, ele deixa o saco perto da saída e seu alarme toca de novo, então ele volta à cozinha para beber e limpar a máquina de pinball. Ok, aqui é o momento que você percebe que realmente está trancado ali se você não percebeu antes né, e agora precisa encontrar uma saída alternativa do lugar, as janelas de lá parecem estar bloqueadas pelo lado de fora, o que daria a chance de você tentar quebrá-las pelo lado interno e chutar o restante das tábuas para sair dali. Então o zelador retorna ao serviço indo limpar o banheiro cheio de pichações, após algum tempo ele deixa o local impecável, logo o zelador ouve os animatrônicos e volta ao salão, onde eles estão fazendo o número musical. O cara desliga os robôs por um interruptor, e se tem uma chave geral tão a mão assim, esse restaurante deveria ter sérios problemas com crianças desligando os robôs no meio do show. Após isso a porta do banheiro é batida e o zelador retorna ao ambiente para checar, encontrando uma mensagem no espelho. Gus chama o zelador para brincar de esconde-esconde e fecha todas as cabines, o homem então arromba cada uma das portas, mas é atacado pelo gorila de surpresa. O zelador tenta golpeá-lo com socos, mas não adianta de muita coisa, só depois ele pega o destupidor e usa para jogar Gus na parede, em seguida ele coloca a cabeça do robô no umictório e lhe chuta até finalizá-lo. Ok, definitivamente se você levar esse tipo de pancada aqui suas costelas estariam quebradas. Mais um fato que mostra que o zelador não é um cara normal, aqui você poderia usar o tamanho do gorila e o local como vantagem, trancando o animatrônico em uma cabine e o golpeando lá dentro pois dessa forma ele não teria espaço suficiente para se mexer e contra-atacar. E se você encontrar um gorila de verdade, a menos que você seja o Tarzan, talvez nem sendo o Tarzan você faça alguma coisa contra um gorila. Não lute com o animal e tente apenas se manter calmo e manter uma boa distância, se colocando ao chão para mostrar que você está sendo submisso ao animal. Logo ele troca sua camisa novamente e enrola uma fita no próprio corpo como curativo. Em seguida o zelador coloca o gorila num saco e fica parado pensando no que fazer com os outros bonecos, mas seu alarme ressoa e ele faz outra pausa na cozinha, dessa vez tirando um tempo para lixar as unhas. Bom, aqui ele deveria começar a destruir os outros animatrônicos para evitar de ser pego de surpresa, é muito melhor você partir para a ofensiva nesse tipo de situação ou até mesmo tentar escapar do local, pois a cada luta que passa o zelador está ficando um pouco mais ferido. Logo algum robô pode conseguir acertar um golpe encheio no cara e incapacitar ele de lutar. Do lado de fora os 6 amigos chegam de carro e espalham gasolina ao redor do estabelecimento, Aaron pega o isqueiro para tirar fogo, mas Liv o detém, já que o forasteiro ainda estava lá dentro. O grupo então discute o que deveria fazer, Bob o namorado de Cat quer queimá-lo junto com os robôs, mas Liv não gosta da ideia e decide salvar o zelador enquanto pede que o resto fique ali para libertá-los. Inicialmente ela tenta conversar pela janela com o zelador, mas é completamente ignorada por ele, eu quebraria a janela e cortaria as correntes e depois colocaria fogo no lugar e deixaria o cara se virar para sair. Ele parece ser corajoso o suficiente para sair de um prédio em chamas tranquilamente, assim Liv entra no Willys pelos dutos de ventilação, mas logo Ardy ou jacaré começa a persegui-la. A garota se apressa para não ser devorada, chega no final do túnel e cai numa sala temática, impedindo que o jacaré lhe acompanhe. No entanto, o sistema de fumaça é acionado e Sarah a sereia aparece diante da garota. Liv tenta copiar a boneca, mas ela esquiva numa velocidade sobre-humana e a ataca. Logo o zelador e os jovens ouvem um grito de Liv. Bob tenta abandonar a operação, mas Cat, a sua namorada, é a primeira a subir as escadas para socorrer a colega, provavelmente Liv não iria conseguir acertar o animatrônico com um soco, talvez chutar as pernas para desequilibrar o boneco e correr dali seria algo viável, mas não garantido. Continuando na sala temática, o zelador encontra o mesmo líquido escuro no chão. Nesse instante Liv lhe ataca pensando ser a boneca, mas percebe que era o homem e tenta tirá-lo de lá, mas ele se recusa novamente. No telhado do restaurante, Chris fala que após eles entrarem no prédio eles deveriam se dividir para encontrar Liv mais rápido, o que é um péssimo plano. Um dos caras até fala isso e quando ele dá as costas para ir embora insultando Chris, o rapaz avança na direção de Bob e lhe derruba, isso faz o teto desmoronar e todos os cinco caem dentro de uma piscina de bolinhas. Bom, essa galera deveria ter cortado o cadeado para entrar no local, se eles não tivessem um alicate eles poderiam tentar usar um martelo ou até mesmo a chave de roda do carro para quebrar o cadeado, e assim entrar no lugar e ter uma rota de fuga quando os animatrônicos atacassem. Até mesmo a Cat poderia abrir o cadeado, já que ela tem uma certa habilidade com fechaduras, vendo que ela abriu aquela algema antes com facilidade, afinal se você sabe que existem animatrônicos assassinos ao melhor estilo Five Nights at Fred lá dentro, você teria que ir no mínimo preparado para escapar do lugar né? Liv encontra os colegas, fica confusa com o plano genial deles e questiona quem iria tirá-los dali agora. Nesse instante outra apresentação dos animatrônicos se inicia, Liv pega seu canivete e avança para esfaquear Sarah, mas o zelador segura seu braço, retira a faca de sua mão e carrega ela para longe dos bonecos. O grupo percebe que o zelador está acabando com os animatrônicos e segue o homem até a cozinha, exceto Cat e Bobby que vão para o quarto da diversão, sozinhos no ambiente Cat tira a jaqueta, coloca uma tira na cabeça e fala para o namorado que estava excitada, por isso os dois começam a relaxar e obviamente isso aqui não vai acabar bem. Na cozinha Liv explica para o zelador que os cidadãos de Haysville enganam forasteiros e usam eles como sacrifício para alimentar os bonecos. Logo somos levados a um flashback da época em que Willis Wonderland foi criado e embora parecesse um ambiente saudável, o primeiro dono se chamava Jerry Roberts Willis, um sádico serial killer que tinha vários parceiros psicóticos. Liv menciona que diversas famílias eram levadas ao quarto da diversão e lá eles finalizavam as pessoas, até que um dia finalmente foram desmascarados. No entanto, antes de serem capturados pela polícia, os assassinos fizeram um ritual satânico para transferirem suas consciências para entidades não vivas, nesse caso os animatrônicos. Depois a garota menciona que Tex assumiu o empreendimento, mas os robôs atacavam os clientes e esse foi o motivo pelo qual o prédio foi abandonado. Mas mesmo assim após contar essa história, o zelador não se importa com as alegações da adolescente. Logo os animatrônicos retornam a cantar e os quatro amigos voltam ao salão. A Doninha faz um número musical em comum, indicando que os seis amigos seriam seu jantar. E os adolescentes assistem a apresentação tranquilamente. Quando Willi termina, o cavaleiro acerta a barriga de Aaron pelas costas e Dennis correga no sangue do amigo antes de ser golpeado. Liv empurra o boneco e manda os outros correrem, só que ao invés de fugirem juntos eles pegam rumos diferentes. Obviamente se separarem é a pior decisão aqui, eles deveriam ir todos correndo até a cozinha encontrar o zelador, já que eles sabiam que o cara deu conta de dois animatrônicos e poderia lutar com os demais. Na cozinha, o zelador tira seu tempo de descanso tomando outra bebida, eu vou falar das punch pop no final, prometo. Ele também aproveita para jogar pinball. Ao mesmo tempo que Chris entra na sala do fliperama e Dennis se esconde no ambiente onde as luzes estão oscilando. O rapaz dá de cara com Tito e procura escapar, mas é perseguido por ele e por Sarah até ser devorado sem nem ter chance de escapar. Isso que dá a correr para uma sala aleatória, sendo que a cozinha estava bem ao lado do salão principal. No fliperama, Chris pega seu celular e telefona para a delegacia. Landy atende a chamada e o jovem conta sobre a invasão ao restaurante. Ela desliga na cara dele, Evan questiona quem era e a xerife tenta desconversá-lo, mas logo eles recebem um recado de Chris mencionando que Liv também estava lá. Por isso, Landy se levanta nervosa. Enquanto isso no salão, Liv se esconde debaixo de uma mesa e o cavaleiro lhe ataca, mas a garota consegue se esquivar. De volta à cozinha, o alarme do relógio dispara e o zelador vai ajudar a garota, impedindo que o cavaleiro lhe mate. Em seguida, ele acerta a cara do boneco numa parede e corta sua cabeça usando a espada. E provavelmente eu não largaria essa espada até finalizar todos os animatrônicos do restaurante. Continuando no quarto da diversão, Cat e Bob ainda estão relaxando. A garota para para ver o jacaré, mas o namorado insiste que ela continue. Logo o boneco surge no outro lado da cama e morde o corpo de Bob. Cat se afasta da cama coberta de sangue e corre até a porta, mas percebe que está trancada. Bom, vocês já sabem né, relaxar nessas situações é praticamente uma sentença de morte. Em seguida, o zelador caminha pelo corredor, Liv pede sua ajuda para encontrar os amigos e eles ouvem um grito de Cat. O zelador arromba a porta com um chute, mas a garota já partiu desse mundo. Rapidamente o homem se agarra com Arley, os dois rolam pelo chão e o zelador sobe nele. Arley tenta devorá-lo, mas o homem usa suas mãos para abrir a mandíbula do crocodilo até finalizá-lo. Com certeza aqui aquela espada ajudaria, pois se esses animatrônicos seguirem apenas um pouco de como um crocodilo é na realidade, esse cara jamais conseguiria manter a boca de arte aberta. A mordida de um crocodilo pode chegar a mais de 2 mil quilos de força, então manter a distância da boca desse animatrônico seria no mínimo inteligente. Enquanto isso, a caminho do Willis, a xerife explica para Evan sobre os animatrônicos, revelando que Tex até tentou demolir o prédio, mas o construtor responsável foi encontrado morto e ninguém mais aceitou o trabalho. Ela conta que mesmo sendo trancados, os robôs fugiram em busca de comida, por isso eles fizeram um acordo com as criaturas para alimentá-los, desde que parassem de matar os cidadãos. Nesse instante vemos um rápido flashback da família do início indo para Willis, sendo revelado que a criança que vimos escondida era Livy, desde então a xerife cuida da garota como se fosse sua filha. De volta ao fliperama, Cammy liga as máquinas e pede ajuda para Chris, dizendo que não era como os demais robôs. O rapaz então sai do esconderijo dando um voto de confiança a ela, Livy entra na sala mas para ao ver a camaleoa, Chris menciona que estava tudo bem, mas Cammy é rápida e usa sua língua para quebrar o pescoço de Chris e finalizá-lo. A boneca se vira na direção da adolescente e o zelador entra para defendê-la, só que o relógio apita, por isso ele entrega o canivete para Livy e sai para descansar de novo, e em vez de sair atrás dele para que a criatura o seguisse, Liz fica lá e acha que conseguiria lutar com um monstro sozinha. Aqui ela deveria ter ido com o zelador, mas já que ela decidiu lutar, Liz deveria usar as máquinas como cobertura para evitar de ser pega pela língua da camaleoa e encurtar a distância para partir para um combate corpo a corpo e definitivamente ela deveria estar com aquela espada na mão para ter uma chance, assim Cammy e Livy começam a brigar enquanto o homem faz uma pausa jogando na máquina de pinball. A luta dura o tempo suficiente para o zelador voltar antes de Cammy finalizar a garota, ele prende a boneca pelo pescoço com uma corda e regressa pelo corredor lhe arrastando. A dupla se depara com Sarah e Tito no meio do percurso, mas o zelador derruba os dois com socos e talvez ele já poderia finalizar os robôs aqui mesmo. Antes de o zelador finalizar a boneca no salão, Landy abre a porta apontando uma arma para ele. Na cena seguinte, Evan liberta Cammy e Landy pede desculpas ao Willy pelo transtorno. A xerife toma ciência de que alguns robôs haviam morrido, por isso ordena que Evan ao chame o forasteiro, depois manda o agente tirar Livy dali e deixa o local em seguida, para que o homem fosse devorado sozinho pelos robôs. Do lado de fora, Landy acompanha Livy até a viatura e pede que Evan leve a jovem até a delegacia, pois ela ficaria de tocaia para garantir que o forasteiro morresse. No caminho, Livy tenta convencer Evan a fazer a coisa certa, já que ele estava sendo cúmplice de um crime. O policial decide ajudar, mas Tito surge em cima do carro e puxa Evan para fora e termina de matá-lo, enquanto Livy pega uma escopeta e tenta atirar, mas de alguma forma Tito havia pego as balas anteriormente. Antes que Tito lhe ataque, Livy usa a arma para derrubá-lo na estrada, lhe fere gravemente com pancadas e depois foge a pé. De volta ao restaurante, o zelador se levanta com as mãos atadas, Cammy e Sarah se posicionam na frente dele para atacá-lo, mas sem muito esforço ele derruba as duas e usa as pernas para sufocar Sarah, em seguida ele solta as mãos e mata Cammy torcendo seu pescoço. Pela facilidade que esse cara derruba as duas, provavelmente ele teve algum tipo de treinamento militar e pela quantidade de punch que ele toma durante a noite, com certeza essa bebida pode ser algum tipo de fortificante que está lhe transformando em uma espécie de super soldado. Por isso ele precisa fazer intervalos a cada uma hora para tomar o energético e ter super força novamente para dar conta de finalizar os animatrônicos, o que pode indicar que tudo isso foi um plano do zelador para entrar no Willys e acabar com os robôs de uma vez por todas, pois ele nunca tentou fugir do local e apenas esperava pelo próximo ataque. Então ele se limpa, troca a camisa novamente e retorna ao serviço, deixando o local completamente organizado. Ao concluir ele caminha até a frente de Willys, o último dos animatrônicos, só que o boneco continua imóvel, mais uma vez o relógio dispara, ele lava as mãos, toma uma bebida e joga na máquina de pinball, enquanto dança de forma mais descontraída, como se ele estivesse feliz por estar cumprindo sua missão. Em seguida ele sai do restaurante levando os bonecos mortos para o lixo e a xerife fica impressionada ao vê-lo vivo. O cara então acena para ela e Landy se enfurece, pega sua arma e o faz de refém. Os dois retornam para o salão, só que Willys não está mais no palco, a mulher manda o homem se virar em sua direção e chama pelo robô para devorá-lo, mas o eletrônico surge atrás dela e a parte ao meio junto com a escopeta. Depois o boneco avança derrubando as cadeiras, joga o zelador na parede e os confetes caem pelo salão. O zelador levanta ainda recobrando os sentidos por conta da batida e Willys aproveita para atacá-lo com suas garras até que ele joga na piscina de bolinhas, Willys não vê o cara se movimentar por isso lhe dá as costas. No entanto o zelador se ergue em seguida indo novamente para a cozinha, coloca suas latinhas no saco, junta os cabos do esfregão com uma fita e retorna ao salão com sua nova arma à procura do Willys. Os dois ficam frente a frente e a luta recomeça com a Doninha atacando, mas o zelador defende o golpe e usa os equipamentos improvisados para nocautear o animatrônico. Willys acaba caindo e o homem esmaga sua cabeça com golpes violentos. Depois ele larga os objetos e arranca a cabeça do boneco de uma vez por todas. Dizem por aí que essas latas são feitas de um material extremamente resistente, por isso deram conta de finalizar o Willys e que o zelador era um soldado por causa das tags que ele tem pendurada no retrovisor do Camaro e também que o zelador não fala pois tinha algum trauma referente ao tempo que serviu no exército e por fim ele só conseguia amassar as latas após terminar de beber todo o seu conteúdo e o soro de super soldado fazer efeito o deixando com super força o suficiente para amassar a lata. Ao amanhecer Jed chega no Camaro do Forasteiro, entrega a chave para Tex e ele fica animado por adicionar o veículo a sua coleção, Tex se aproxima da entrada mas percebe que as correntes estão no chão, por isso decide olhar pela janela e ver o local totalmente limpo. Nesse instante Sarah que não havia morrido foge do lixo encontra os galões de gasolina que os jovens haviam levado e decide usá-los. Dentro do Willy's Wonderland o homem tira o curativo improvisado do rosto, troca sua camisa e vai até o proprietário pedindo sua chave de volta, Tex então lhe entrega e o homem sai do estabelecimento, no mesmo instante em que Liv chega a sua frente, os dois se encaram brevemente mas logo lhe entra no Camaro, Liv lhe segue e os dois vão embora dali. Enquanto o carro parte Tex e Jed ficam impressionados com a valentia do forasteiro e riem ao perceber que estavam livres dos robôs assassinos. A dupla entra no carro e Tex cogita que era a oportunidade perfeita para reabrir o local e Jed concorda com a ideia, mas Sarah surge por trás do veículo, acende um isqueiro e causa uma mega explosão que finaliza os três. Na cena final o zelador pega uma latinha e abre, só que antes de beber oferece-a para Liv. Os dois então avistam Tito vagando no meio da estrada e o cara termina de destruí-lo com o carro. Fala galera esse foi como derrotar o Willy's Wonderland, o que vocês acharam do vídeo? Me contem nos comentários quais seriam suas ideias para sobreviver uma noite na companhia desses robôs assassinos e o que vocês acham sobre a teoria do zelador ser um super soldado por causa do punch pop que ele bebe a todo momento. E se você curte animes eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes, se você quiser dar uma conferida lá vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e se você tiver que lutar contra arimatrônicos não esqueça de levar o seu energético.